Olha o nenenzinho tomando água. Olha como ele anda no carro dele. Ele anda assim no meu carro! Ai, que coisinha mais lindinha, comendo papadinho. Oi, gente! Gente, agora eu vou ficar na minha outra tata. Eu tava fazendo o neninho, minha mãe acordou eu. Olha a língua. Agora eu vou deixar o Quinquim aqui com a tata dele, a Carol. Dá oi, Carol. Oi! A Carol, gente, é meu braço direito. Quando eu preciso, ela cuida do Raquinho pra mim no final de semana. Cuida muito bem, o Raquinho adora ela. Ai, eu adoro vir aqui. Ela faz todas as comidinhas que ele gosta, né, Carol? Dá trabalho? Não, ele é bem bonzinho. Minha moça, ele é bem bonzinho. Ele quer ir no chão. Agora ninguém mais aguenta ele no colo, tia. Olha aqui. Eu quero... Olha aqui. Cadê o cabelo novo dele? Cadê o cabelo novo? A Carol tem uma cachorrinha, ó. Essa daqui é lá do caninho da mamãe. Ai, que linda. Essa daqui é filha do Botox. Nossa, como ela tá ficando linda. É Chanel. É Chanel. Né, meu amor? Ai, que amor. Essa daqui ela nasceu... Eu acho que ela nasceu perto do Raquinho, não foi? Não. Ela nasceu mais no meio do ano, né? Ai, vai pegar. Olha lá. Vai lá pegar a Chanel. Pega a Chanel. Pega a mão. Tá daqui pra mim pra fazer. Pega. Pega a mão. Gente, aí criança em casa já nasce gostando de cachorro, né? Cadê o Kinkim? Ó, a Mel. Olha ali a Mel. Olha a Mel. É a Mel? Gente, vou fazer só pra finalizar o vídeo de eu deixando o Raquinho na babá. Muita gente pergunta se eu tenho babá e tal, não sei o que. Quem que me ajuda com as crianças. O Antony, eu tenho a família do pai dele que mora aqui em Balneário Camboriú. Eu vim, inclusive, morar em Balneário Camboriú por conta da família do pai do meu filho, mais velho, que se mudou pra cá. Pra quem não sabe, o pai do Antony, ele mora já há quase cinco anos nos Estados Unidos. E quando ele foi morar nos Estados Unidos, a família morava em São Paulo e eu morava em Tapetininga. Foi seis meses depois que a gente se separou. E ele foi tentar a vida lá e acabou ficando por lá. Ele gosta bastante. Agora ele casou lá nos Estados Unidos, então ele tá bem. E a família é muito apegada ao Antony, né? Eu também sou muito apegada a eles. Eu, tipo, vão-se os anéis e fico-se os dedos. Então, a família mora aqui. Então, o Antony sempre eu tive a rede de apoio do pai. Da família do pai. Rede de apoio, gente, pra quem não sabe, é quem ajuda você a cuidar de uma criança. Rede de apoio. Quase ninguém tem. Só quem tem família perto, né? Eu, aqui em Bonário, a minha rede de apoio pro Antony, meu filho mais velho, é a família dele. O Raquinho já não tem uma rede de apoio. Ele tem o pai dele, que mora em outro estado, né? Em outra cidade. E quando ele tá com o pai dele, claro que a família do pai ajuda a cuidar e tudo mais. Só que quando ele não tá com o pai... Gente, eu não tenho ninguém pra cuidar do meu filho. Então, eu criei minha rede de apoio. Então, eu tenho a Ana que mora aqui com a gente, que é minha funcionária. Eu já tive outras funcionárias desde quando ele nasceu, mas a gente foi mudando, se adaptando. Daí, eu tenho a minha ex-funcionária também, que quando eu preciso, ela vem e cuida. Tipo, cobre a Ana. E eu tenho a Carol, uma amiga minha, que era minha seguidora. E a gente virou amiga. E é ela que cuida nos finais de semana. É a Tata. Pra quem é Tata, né? Umas pessoas falam Tata, outras babá, outra... Enfim, eu chamo elas de minha rede de apoio, né? E graças a Deus, ele sempre muito bem cuidado. Eu não deixo meu filho com qualquer pessoa, né? E eu consegui estruturar por eu ser mãe sozinha. Desde o nascimento dele, né? Já era mãe sozinha do Antônio, mas sempre tive a família como minha família aqui em Balneário. A única família que eu tenho aqui é um primo meu, o Lucas. E que ele é casado e tal. E tem a família do pai do Antônio, que se tornou minha família nesses oito anos aí. Fazem oito anos que eu sou agregada da família, né? Vão seus anéis com seus dedos. Mas assim, eu tenho a minha sogra, eu tenho a minha cunhada, eu tenho a tia Neide, o tio Ricardo. Tenho o padrinho do Antônio, o Rico também, que é primo do pai dele. E eles me ajudam muito com o Antônio, né? E também, claro que quando eu preciso, com o Rakim também. Porém, o Rakim é menorzinho, dá mais trabalho. Todo mundo trabalha, né? Mas eu tenho a minha rede de apoio com o Rakim. Graças a Deus, gente. Eu sou muito abençoada em relações das pessoas que cuidam dos meus filhos, assim. Que eu acho, assim, que eu não sei o que seria da minha vida, né? Sem eles, porque eu preciso de uma rede de apoio pra mim poder trabalhar. Pra mim poder conquistar as minhas coisas. Porque, infelizmente, eu não nasci herdeira na cegueira. E eu não dependo de ninguém, gente. Tipo assim, claro que os pais deles ajudam. Toda ajuda que eu recebo dos pais dos meus filhos, eu uso com eles. E claro que eu também trabalho pra mim poder dar mais pra eles, né? Da minha estrutura, casa... Enfim, vocês vão me conhecendo, vocês vão ver a pessoa que eu sou. Tanto que eu batalho, minha vida inteira trabalhei. Quero ainda conquistar muitas coisas. Porque futuramente vai ficar pra eles, né? Pros meus filhos. Então, tudo é por eles e para eles. Então, assim, se eu hoje em dia posso me divertir no final de semana. Se eu posso sair um pouco. Porque eu acho que mãe tem que sair. Mãe tem que se divertir também, né? Eu fiquei... Do Antônio eu fiquei uns 3, 4 anos, eu acho que, sem sair, assim. Sempre cuidando dele. Porque até então eu só tinha rede de apoio. Mas eu trabalhava e cuidava dele. Essa era a minha vida. E do Raquim, claro que eu fiquei solteira com 8 meses de gravidez. Então, passei todo por pé e tudo sozinho também. Um dia eu vou contar pra vocês essa parte da minha vida, né? E graças a Deus, né? Como eu moro em outro estado, longe da minha família, não tenho ninguém. Eu consegui criar uma rede de apoio de pessoas que amam o meu filho. E que a gente se ajuda, assim. E Deus é muito bom na nossa vida. A gente, graças a Deus, tem pessoas que cuidam bem, né? De confiança. Que isso é o mais importante. Quando a gente tem um filho pequenininho que ainda não fala. Então, a gente tem que estruturar bem, né? E graças a Deus, meus filhos são muito amados, muito queridos. Muito bonzinhos também. Não são crianças terríveis, assim, sabe? Que ninguém quer ficar. Porque tem criança que ninguém quer ficar, né? Eles são super de boa. E é isso. Um beijo pra vocês. Se inscreva no meu canal. Curta, compartilha. Que eu tô amando agora ter um canal no YouTube. Eu vou dividir tudo com vocês.